Eu digo meu Deus Ai, douradinha, mexe, remexe Dança no seu jeito tropical É largida e também balança Morena assim nunca vi igual Ai, ai, que calor Vem do meu amor 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 Quando me vi roda e balança Eu não consigo me controlar Ai, douradinha, quero-te amar Porque por ti estou-me a apaixonar Ai, douradinha, mexe, remexe Dança no seu jeito tropical É largida e também balança Morena assim nunca vi igual Ai, ai, que calor Vem do meu amor Ai, ai, que calor Vem do meu amor Vem do meu amor Vem do meu amor Ai, ai, que calor, 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 vem do meu amor Há tanto tempo sem ti Já sinto tanta saudade Menina, estás sem mim Não faças essa maldade O tempo corre depressa Tenho pressa de te ver Às vezes tu és maldosa E só me fazes sofrer Há tanto para te dizer Quando eu estiver contigo Te amo, que te adoro Tu menina, és um perigo Porque és irreverente No teu jeito de viver Precises de tanto amor Sei que virás a correr Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Eu vou por aqui Há tanto tempo sem ti Já sinto tanta saudade Menina, estás sem mim Não faças essa maldade O tempo corre depressa Tenho pressa de te ver Às vezes tu és maldosa Que só me fazes sofrer Há tanto para te dizer Quando eu estiver contigo Te amo, que te adoro Tu menina, és um perigo Tu te és irreverente No teu jeito de viver Precises de tanto amor Sei que virás a correr Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Vou a estrada fora Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui O amor por mim passou Pois chama-te se apagou Trouxe-me tão colorido A saudade já me rói O meu peito tanto dói Meu coração está sentido Mas eu te amo Eu te amo Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Na imensidão de mar eu me sinto naufragar A tempestade da vida Embalado num tormento Ando perdido no tempo Minha alma está ferida Mas eu te amo Eu te amo Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas eu te amo Eu te amo Com o tempo vou encontrar Remédio para curar Ou matar a minha dor Um amor só se esquece Quando na vida aparece De novo um grande amor Mas eu te amo Eu te amo Mas eu te amo 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 Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas eu te amo 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 Se a loucura Pelo sabor do teu beijo Tantos anos se passaram Sem sabermos um do outro Nossas vidas se cruzaram E por ti E por ti eu fiquei louco Hoje sou tão feliz Por amar-te loucamente A loucura vai durar No coração para sempre Ando louco, louco, louco Ando louco de desejo Ando louco, louco, louco Pelo sabor do teu beijo Ando louco, louco, louco Ando louco de desejo Ando louco, louco, louco Pelo sabor do teu beijo Ando louco, louco, louco Hoje sou tão feliz Por amar-te loucamente A loucura vai durar No coração para sempre Ando louco, louco, louco Ando louco de desejo Ando louco, louco, louco Pelo sabor do teu beijo Ando louco, louco, louco Ando louco de desejo Ando louco, louco, louco Pelo sabor do teu beijo Ando louco, louco, louco Ando louco, louco Pelo sabor do teu beijo Como ela é linda Que doçura de mulher O que pretende Gostaria de saber Como ela é linda Ela não sabe Ela não sabe Será o que está a mim Sua maneira O seu olhar atrevido Mas sei que um dia Ela vai falar comigo Sua maneira O seu olhar atrevido Mas sei que um dia Ela vai falar comigo O que ela sente lá dentro Do seu peito Ela já sabe Ela já sabe Que tem o amor perfeito Porque ela sente lá dentro Do seu peito Ela já sabe Que tem o amor perfeito Ela não sabe Será que não Que ela não sabe Conquistar meu coração Ela não sabe Ela não sabe Será que não Ela não sabe O que está a mim Ela sente lá dentro do seu peito Ela já sabe Ela já sabe Que tem o amor perfeito Porque ela sente lá dentro do seu peito Ela já sabe Que tem o amor perfeito Ela não sabe Será que não Porque ela não sabe O que está a mim Ela não sabe Ela não sabe Será que não Que ela não sabe Conquistar meu coração Já nasci a perder, este dom nasceu comigo E quem quiser aprender, ensinar-te como amigo Não levo dinheiro não, seja a pessoa que for Cometer não é pecado, eu só cometo por amor Cometo uma, cometo duas, cometo três Cometo tanta vez, já perdi a conta Cometo uma, cometo duas, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Cometo uma, cometo duas, cometo três Cometo tanta vez, já perdi a conta Cometo uma, cometo duas, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Isto já é de família Toda ela já comete De início éramos dois Agora já somos sete A minha amiga Palmeira Moça de bonita idade Diz estar bem preparada Para cometer a vontade Cometo uma, cometo duas, cometo três Cometo tanta vez, já perdi a conta Cometo uma, cometo duas, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Cometo uma, cometo duas, cometo três Cometo tanta vez, já perdi a conta Cometo uma, cometo duas, cometo três Cometo uma, cometo duas, cometo妙 Cometo uma, cometo duas, cometo duas, come É um erro cometer Quem não estiver legal Eu cometo a toda hora Sou um bom profissional O último que cometi Foi um erro alto fatal Tive de ser socorrido Fui parar ao hospital Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo tanta vez que já perdi a conta Cometo uma, cometo dois, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo tanta vez que já perdi a conta Cometo uma, cometo dois, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta O último que cometi, foi um erro alto fatal Tive de ser socorrido Fui parar ao hospital Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo tanta vez que já perdi a conta Cometo uma, cometo dois, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo tanta vez que já perdi a conta Cometo uma, cometo dois, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo uma, cometo dois, cometo três Cometo tanta vez que já perdi a conta Cometo uma, cometo dois, cometo três A última que cometi, fiquei de cabeça tonta De longe tinha saudade Sempre que pensava pior Quantas vezes queria Jorando por ti, amor Tudo era tão distante Parecia o deserto Agora não há distância Porque te tenho tão perto Já estou aqui Já estou aqui Se regressei Fui só por ti Vim pra ficar Contigo agora Agora amor Não vou embora Já podemos sair juntos Passear contigo ao lado Abraçar-te quando quero Abraçar-te quando quero Dar-te um beijo apaixonado Nada nos vai separar O nosso mundo é aqui Não gosto da solidão Quero estar ao pé de ti Já estou aqui Já estou aqui Já estou aqui Já estou aqui Se regressei Fui só por ti Vim pra ficar Contigo agora Agora amor Não vou embora Vim pra ficar Música Amém. Já estou aqui, já estou aqui, se regressei, fui só por ti, vim para ficar contigo agora, agora amor, não vou embora. Vim para ficar contigo agora, agora amor, não vou embora. Foi um fado do passado, no teatro passeado, o fado do 31, ai meus senhores que saudade, um fado assim numerado, não apareceu mais nenhum, tantas vezes foi cantado, ai que saudades que temos. O 31 é um fado, que jamais esqueceremos, são dois e três, ou quatro e um, com vinte e seis faz trinta e um. São dois e três, ou quatro e um, com vinte e seis faz trinta e um. Não é preciso somar, nem é preciso contar, nunca foi segredo algum, basta fazer uma ideia, como um Lisboa ou outra Alteia, o fado do 31. Há tanto tempo distante, e hoje gente crescida, lembra Estevão Amarante, mas com saudade sentida, são dois e três, ou quatro e um, com vinte e seis faz trinta e um. Não é preciso somar, nem é preciso contar, nunca foi segredo algum, nunca foi segredo algum, O fado do 31. Há tanto tempo distante Que hoje gente crescida Lá para Estevão Amarante Mas com saudades antiga São dois e três, ou quatro e um Com vinte e seis faz trinta e um São dois e três, ou quatro e um Com vinte e seis faz trinta e um São dois e três, ou quatro e um Com vinte e seis faz trinta e um São dois e três, ou quatro e um Com vinte e seis faz trinta e um Abres parte do meu mundo Ocupas meu coração Iluminas meu caminho Apoias-me na solidão Ai, solidão, solidão Acabou a solidão Solidão, solidão Acabou a solidão Solidão, solidão Acabou a solidão Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba lá Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba É para dançar Nova dança tropical Zumba, 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 zumba Mexe, mexe, volta a mexer Nova dança, tropical Mexe, mexe, volta a mexer Nova dança, tropical Zumba, 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 zumba Champion, zumba, zumba, zumba Se sabes dançar, dança para ver Nova dança, tropical Se sabes dançar, dança para ver Nova dança, tropical Zumba, zumba 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 Deze anos se passaram, não te tinha esquecido Pensei sempre, meu amor, que já te tinha perdido Fui tão bom que lhe encontro, estavas linda como sempre Tantos anos se passaram, ficaste na minha mente Tantos anos se passaram, ficaste na minha mente Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Mãos dadas pelo parque Andamos a passear Combinamos ir à praia Para ver as urnas do mar Escreveteu-me na areia Ficaste emocionada Os teus olhos tão brilhantes Vê por mim, por mim, por seres amada Os teus olhos tão brilhantes Vê por mim, por seres amada Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Escreveteu-me na areia Ficaste emocionada Ficaste emocionada Nunca, nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Agora estou feliz por te ter encontrado Agora estou feliz por estar do meu lado Nunca, nunca mais vou deixar É aqui que vou amar Essa causa da mentira Que trago sempre comigo Por te ter amado tanto Hoje sofro esse castigo Sei bem que não sentiste O que foi tão verdadeiro Toda a vida me mentiste O teu amor o tempo inteiro Sei bem que não sentiste O que foi tão verdadeiro Toda a vida me mentiste O teu amor o tempo inteiro És muito falsa, tão mentirosa Além de mentires, és perigosa Eu prefiro ignorar Que mentes constantemente Não vou mais acreditar Que me amas loucamente Não venhas com mais mentiras Deixa-me viver assim Não mates a felicidade Que mora dentro de mim Não mates a felicidade Que mora dentro de mim És muito falsa, tão mentirosa Além de mentires, és perigosa É muito falsa, tão mentirosa Além de mentires, és perigosa Não mates a felicidade Que mora dentro de mim Não mates a felicidade Não mates a felicidade Não mates a felicidade Que mora dentro de mim Não mates a felicidade Que mora dentro de mim Não mates a felicidade